O orçamento no início do ano costuma ser o mais apertado. As contas chegam todas de uma vez. IPTU, IPVA, seguro obrigatório, material escolar. É até difícil lembrar de todas. Para piorar, as cobranças podem chegar com erros de cálculo, com valores mais altos do que o normal. A solução, muitas vezes, é contestar na justiça. Os detalhes na reportagem de Vanderlei Baldez. Essas quatro letrinhas fazem parte da vida dos brasileiros. O Imposto Predial e Territorial Urbano, criado pela Constituição de 1988, é uma das principais fontes de arrecadação das cidades e capitais brasileiras. Muitas pessoas sabem disso, mas ainda têm dúvidas. A principal delas, quem deve pagar o IPTU? O proprietário ou o inquilino? Na verdade, são duas relações distintas. Uma relação civil, que ela se firma entre o proprietário do imóvel e o seu inquilino, ou seja, entre o locador e o locatário, e que essa relação, ela pode expressar de forma clara quem vai pagar o IPTU. Isso é uma relação civil. Porém, na relação tributária, apesar de existir um contrato civil, o Estado é obrigado a cobrar de quem efetivamente é o proprietário. A responsabilidade de administrar o tributo é dos municípios, no caso do Distrito Federal, do GDF. Por lei, ele é calculado em cima do valor venal do imóvel, ou seja, da cotação de mercado. Agora, o percentual da cobrança, conhecido como alíquota, depende de como a casa, apartamento, sala comercial ou lote é usado. O IPTU, aqui no Distrito Federal, ele possui três alíquotas. 3% para os lotes vazios, não tem construção nenhuma. 1% para os imóveis não residenciais, salas, lojas. E 0,3% para os imóveis residenciais. O objetivo do poder público, ao cobrar uma alíquota maior de terrenos vazios, como este aqui, por exemplo, é evitar que eles fiquem desocupados por muito tempo, uma forma de combater a especulação imobiliária. Para economizar, o proprietário tem duas opções, construir ou vender estes espaços. Para evitar a inadimplência, algumas cidades oferecem descontos e até o sorteio de prêmios aos moradores ou empresários que pagam o imposto em dia. Deixar de cumprir com o compromisso pode trazer grandes dores de cabeça. Este advogado afirma ainda que a maior delas é ter o bem penhorado pela justiça. Isso se justifica porque o IPTU, em tese, ele também é utilizado para as melhorias que vão aperfeiçoar e possibilitar uma melhor utilização daquele imóvel específico. Então, iluminação pública, a questão da pavimentação, da segurança pública. Então, são benefícios diretos que são criados através desse tipo de imposto e, por isso, o não pagamento dele acaba gerando também a possibilidade de se perder este imóvel, ainda que seja o único imóvel da pessoa, do contribuinte. Muitas vezes, quando a situação se complica, o Superior Tribunal de Justiça é acionado. Somente nos últimos três anos, o tribunal recebeu quase 3.700 processos envolvendo o IPTU. Em um julgamento recente, a segunda turma negou um recurso de bom sucesso em Minas Gerais que queria aumentar a base de cálculo por meio de um decreto. Para o relator, ministro Humberto Martins, mesmo que o Código Tributário Municipal tenha critérios de correção dos valores venais dos imóveis, a Prefeitura não pode realizar o reajuste sem a aprovação dos vereadores. E um fato curioso, apesar do grande volume de casos que chegam à STJ, o índice de reclamações relacionadas à cobrança no Instituto Brasileiro de Estúdio e Defesa das Relações de Consumo e BDEC é um dos mais baixos. No Brasil inteiro, para você ter ideia, nós temos quase 60 mil pessoas que nos consultam por ano. Nós nunca tivemos essa consulta de valor de IPTU questionado. Geralmente, o IPTU é abaixo do valor de mercado. Talvez isso aconteça porque alguns contribuintes têm procurado negociar antes de pedir ajuda ao judiciário. Messa recebeu um carnê bem mais caro do que estava acostumada a pagar. Ela tomou um susto, mas conseguiu resolver tudo pelo telefone. A diferença, eu me lembro, era uns 3 mil reais e, na verdade, eram 700 reais. Então, eu costumava pagar 700, 700 e 800 reais. E veio, assim, bem acima porque era terra nua. E, no caso, eu tenho a construção lá do nosso lote, mas eles entenderam que era um processo da regularização que tinha dado algum problema e eles mandaram um novo carnê. Legenda por Sônia Ruberti